Música Belezas existem muitas Música Loiras, morenas, brancas, altas, magras, gordinhas, exóticas, cuidas Todas lindas Música Porque eu? Porque eu sou Monarisa Alcântara e posso ser todas elas Posso ser você Música Ser mulher brasileira, negra, batalhadora, guerreira, orgulhosa da minha origem nordestina Tudo isso junto me dá coragem pra te representar Música Eu sou o Brasil Eu sou o Brasil no Miss Universo Tossam por mim Música